Você, torcedor do Real Madrid, segura o coração, imagina só Hazard e Mohamed Salah jogando no seu time na próxima temporada. Isso daí pode acontecer e já já vou explicar, hein? Tá começando mais uma edição do Mercado da Bola pra você aí que ama as transferências do mundo do futebol. Você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí, de negociações, conversas, quem pode tá chegando, quem pode tá saindo. Deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho, beleza? E aproveita também pra me seguir nas redes sociais, melhora ali no Instagram que é onde eu posto mais os vídeos. Sempre que sai um vídeo novo eu tô postando lá, então você sempre vai ficar atualizado. Se o YouTube não te mandar notificação, no Instagram você vai receber de qualquer jeito, tranquilo? Sem mais enrolações, bora logo pra esse Mercado da Bola porque ele tá, ó, bom demais! E vou começar falando dos times brasileiros, lembrando que por aqui o Mercado da Bola tá bem tranquilo, tá? A maioria dos times estão esperando aí acabar o estadual pra voltar a fazer os negócios, voltar a contratar. Então, por enquanto, essa semana o negócio tá um pouquinho de leve. Vou começar falando do Marcos Júnior, que é o novo reforço do Vasco. Após um bom desempenho pelo Bangu no Campeonato Carioca, agora ele assinou com o Clube Cruz Maltino até 2021. E chegou sem custo nenhum, com o Vasco ficando com 60% dos direitos econômicos e o Bangu ficando com os outros 40%. Rogério Ceni pode ser o novo treinador do Galo. De acordo com o comentarista PVC da Fox Sports, o Atlético Mineiro pretende fazer uma oferta ao técnico do Fortaleza. O time deve apresentar uma proposta ainda nessa semana, mas sabe que terá de esperar o término do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste para trazê-lo. Eu falei que no Brasil tava bem devagar, né? Agora vamos lá pra Europa, porque tem muita coisa interessante. Vou começar falando do Oblak, que renovou seu contrato com o Atlético de Madrid. O goleiro assinou sua renovação de contrato com o Clube Colchoneiro até 2023. O seu salário agora passa a ser 10 milhões de euros líquidos por temporada. E a sua cláusula de rescisão é avaliada em 120 milhões de euros. Luka Jovic oficialmente é o jogador do Frankfurt. O atacante que estava emprestado, hoje foi comprado em definitivo. Agora ele assina até 2023. E comenta-se aí na imprensa europeia que o valor pago foi de 6 milhões de euros. Com o Benfica ainda ficando com 20% de uma venda futura. Obviamente o Benfica não é besta, né? Já sabe aí que o Luka Jovic está sendo disputado por vários times. E já conseguiu aí garantir uma boa fatia de uma venda futura. Bem ligeiro, hein? E nesse negócio o clube alemão pode lucrar uma grana absurda. Já que Real e outros clubes que o querem contratá-lo fizeram propostas superiores a 50 milhões de euros. É um super negócio, né? Os caras pagaram 6 e se forem vender agora em junho, podem vender por 50. Cara, é muita grana. É praticamente aí 9 vezes mais do que os caras pagaram junto ao Benfica. De acordo com a France Football, o Mônaco irá ativar a cláusula de compra de Adrian Silva junto à equipe do Leicester City. O valor da cláusula não foi revelado e com isso o Leicester City também deve fazer a compra de Tillemans. E aí, as trocas ficariam em definitivo, já que por enquanto os jogadores estão emprestados. O Paris Saint-Germain voltou a negociar a chegada de Julian Weigl. Hoje, o The Sun afirmou que o clube cogita pagar 25 milhões de euros pelo meia junto ao Borussia Dortmund. Já que eu falei de Borussia, a equipe alemã acertou o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Hoje foi divulgado pelo Sportbilde lá da Alemanha que o clube chegou a um acordo com o Hoffenheim pelo meia Nico Schultz. O valor pago será de 25 milhões de euros referentes à sua cláusula recisória. Maurizio Sarri e Antônio Conte são apontados como novos técnicos da Roma para a próxima temporada. Obviamente que não são os dois juntos, né? É um ou outro. De acordo com a matéria divulgada hoje pelo Correira del Sport, a Roma atualmente está na quinta colocação do campeonato italiano e não conseguindo uma vaga para a Liga dos Campeões. E caso isso aconteça, Claudio Ranieri pode ir embora? Na minha opinião, é muito cedo para mandar o Ranieri embora. O cara foi contratado nesse ano ainda, não vai dar nem seis meses de trabalho e os caras já estão pensando em demitir aí o Claudio Ranieri. Esse ramo realmente é difícil, mas eu acho que deviam tentar manter ele um pouquinho mais. Thierry Henry é o favorito para assumir o comando do clube New York Red Bulls. Hoje a Sky Sports divulgou que ele pode voltar agora como técnico no clube em que ele já jogou entre 2010 e também 2014. Hoje o jornal Marca divulgou que o interesse do Real Madrid em João Félix está esfriando um pouco, já que o clube não está disposto a pagar a sua multa recisória avaliada em 120 milhões de euros. Mas a Juventus, com a eliminação de ontem, corre mais ainda atrás de João Félix e nessa semana o empresário Jorge Mendes estará na Itália para ir negociar e ver como é que pode ser feito o negócio. Mas Jorge Mendes não estará na Itália somente por João Félix, ele também já vem conversando para negociar a saída de Alexandro. O Chelsea se juntou hoje a outros clubes europeus pela contratação de Nicolas Pepe. Hoje o Mirror divulgou que o clube quer ele ir para o lugar de Eden Hazard e cogita até pagar 80 milhões de euros pelo negócio. E isso somente pode acontecer se o Chelsea conseguir adiar a punição da UEFA. Bart Múnich e Internacionales já conversam com o jogador e também com o Lille. Estão na briga também com o Chelsea para contratar o atacante. Mateu Kovacic pode parar na Rússia. O jogador não entra nas contas do Chelsea e o clube não deve efetuar a sua compra e trazê-lo em definitivo. O possível destino é o Zenit. De acordo com o Daily Mail, o Real Madrid também não o quer no time e vai vendê-lo. E o Zenit já começou aí uma conversinha para quem sabe trazer aí o meu campista croata. A imprensa espanhola divulgou que houve uma grande discussão entre Jurgen Klopp e Mohamed Salah. O dia da discussão não foi divulgado, tá bom? Foi divulgado aí na imprensa espanhola, na imprensa inglesa, em tudo quanto é aí jornal de esporte pelo mundo inteiro. Mas nenhum jornal soube precisar aí realmente quando foi a treta. O jogador inclusive já teria acionado aquele pedido de transferência que a Premier League libera, né? A Premier League diz que os jogadores têm o direito de chegar na diretoria e falar que quer ser transferido. E isso daí, de acordo com a imprensa espanhola, já aconteceu. A diretoria dos Reds pediram que Mohamed Salah espere pelo menos até o fim da temporada para ver se ele ainda vai querer ir embora do clube. De acordo com a imprensa, a discussão foi a gota d'água e agora Salah simplesmente mantém as aparências no clube por pedido da diretoria e também pelo respeito à camisa do Liverpool. Real Madrid e Juventus aguardam ansiosamente o fim da temporada para iniciar uma negociação. Será que podemos ver aí no futuro Mohamed Salah e Eden Hazard atuando lado a lado? Cara, inclusive o Salah postou uma foto aí no seu Twitter, um do ladinho do outro, lembrando que eles já estiveram no mesmo elenco na época do Chelsea, mas Salah não era muito utilizado. Imagina os dois no Real, cara, um pela esquerda e um pela direita, ia ficar fantástico. Zidane avisou ao Real Madrid para vender Gerrit Bale, mesmo que seja por menos, do valor desejado. O galês interessa a alguns clubes da Inglaterra, mas por enquanto proposta nenhuma ainda chegou na mesa de Florentino Pérez. Lembrando que a equipe espera receber 130 milhões por Bale, mas dificilmente algum clube pagará esse valor. Ryan Sessegnon está muito próximo de ser jogador do Tottenham, pelo menos é o que divulgou hoje o jornal The Sun. United, Borussia e Paris Saint-Germain também estão na corrida pelo jogador, mas aí Maurício Pochettino, como está envolvido diretamente nas conversas e é um admirador do futebol do inglês, agradaria um pouco mais a Ryan Sessegnon e ele estaria disposto a vestir a camisa do Tottenham. Lembrando que o negócio deve girar em torno de 60 milhões de euros. Após a eliminação de ontem, os torcedores do Manchester United movimentam as redes sociais, pedindo a contratação do zagueiro The Light, The Light, The Elite, não sei como é que fala. Cada narrador que eu vejo aí pelo mundo inteiro fala o nome, tá? The Light, The Elite, narrador holandês, brasileiro e por aí vai. Se alguém souber a pronúncia correta, manda um áudio lá no Instagram pra mim lá no direct, tá? O zagueiro holandês foi o destaque na partida de ontem contra Juventus, marcando um gol e também marcando muito bem Cristiano Ronaldo. O técnico do Ajax, Eric Ten Hag, já comentou que The Light vai embora agora em junho e seu provável destino é Barcelona ou Bayern de Munique. Mas por enquanto, nenhum acordo foi assinado, ou seja, o cara pode pintar em qualquer clube da Europa desde que pague uma bufunfa nervosa e garanta ele aí como titular. Muita gente aí, muitos veículos de imprensa colocam ele como certo no Barcelona, mas, cara, por enquanto não tem nada assinado, vocês sabem que futebol tem várias reviravoltas, tá? Eu acho, sinceramente, que ele vai ser do Barcelona, mas por enquanto não podemos afirmar nada, né, rapaziada? Por enquanto ainda não foi colocada a caneta no papel, então muita coisa pode mudar. Já que falamos aí de Mets The Light, hoje de tarde o Ajax apresentou o seu novo reforço e possível substituto aí do zagueiro holandês. E ele é o moleque de apenas 18 anos, Kik Pierre. O jogador veio do Herenvin, também da Holanda, e no novo clube ele assinou um vínculo de 5 anos. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, porque quanto mais like, mais o YouTube divulga aqui o canal pra quem ainda não conhece, tá bom? Também, se você ainda não assistiu o vídeo que saiu um pouco mais cedo, é dos memes da eliminação da Juventus em cima da Jax. O vídeo tá muito bom, muito legal, muito divertido. Vai aparecer, ó, aqui no card pra você. Clica no vídeo, você não vai se arrepender, vai curtir, vai dar risada e, obviamente, vai deixar seu like também, beleza? Tamo junto, valeu! Falou! Falou! Falou!